Acabou? Vai aparecer um advogado me apresentando os papéis de bote? Não. É muito divertido ser casada com o Bill. Às vezes parece que eu casei com uma criança grande. Ele tem um grande senso de humor. Ele também tem um coração grande. É isso que eu adoro nele. É como ser casada com um melhor amigo. Ah, parece delicioso. Obrigada. Eu sou basicamente muito controladora. Eu não gosto de baixar a guarda ou mostrar as minhas emoções. Bom, o Bill aceita muito bem isso. E eu consegui ser eu mesma com ele durante todo esse tempo. Demonstra para nós dois que isso de fato é amor verdadeiro. A você. A você.